Transcrição e Legendas Pedro Negri Cara, sua filha é muito treta, velho Por que eles pegaram outro tanque? Tá alto o som do jogo? Linda Tá bom Ela já come... Não, para! Aqui já comi hoje com feijão, mano Para, que vinhão de com feijão Bote, por favor Aqui Guys Soap, stop, fire in mid Cara, o que é isso? Cara, os negros não param Para de ficar segurando, né? People just leave... Claro que eu saio Tá vendo aquele XP na frente? Fui eu Eu vi Oi Ah não, ele vai dar bodyblock em mim Socorro Esse lugar é bonito Cara, o Uther tá ali embaixo com o... O... O Hulk invertido ali, hein? Quase Olha lá, mano É sem esforço que a gente tá na frente É só vocês pararem de fazer besteira A gente quer visão nesse... Vamos pegar visão nesse mapa, velho Cada um imita a voz do Bright Wing I'm attacking you now Eu gosto dela Eu acho que é um homem O Drago, eu chamo de... Ah, não, errei Errei, errei, errei Ah, tudo bem Boa, tia Isso, morre, mano Robote, Ikinzy Vai, Gordo Corre, Gordo Aliminha vem aqui Não Nossa Ok Não, não, não Não foi que passou, não Boa, gordinho E eu fui Por que que eu fui? Pelo menos o Gordo O Gordo, não Eu não passei É, eu não passei Sai, sai daí Isso, tá ótimo Para jogar enquanto te vejo Só cai no mapa Que os streamers estão jogando É tipo É Ah, você tá vendo esse mapa Você vai ter que jogar nesse mapa agora É isso, sim Caceta Nossa, mano Quem que reclamou no começo do jogo do time? Quase mudando Quem que morreu? Gente Alô Eles não gostam muito de XP Né Aqui, faz isso aqui Cápsula Cápsula Ah, mano Fodeu Caralho, olha o dano que esse cara tá dando Caralho Caralho Puxa Boate Fuh Tá, tudo bem Tipo, cinco Negron Toth Tá bom Acho pra mim também Confio Eu sempre vejo Quando alguém Daí cai no mapa Que tá Ué Sério? Fodeu 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 Falou Tentei Fodeu Ah, eu levantei pra fazer Isso, menino Good job Good job Acaba Danger Danger Aqui, pega isso aqui Pega isso aqui Porque eu sou idiota Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Genji 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 Yes 10 segundos 10 segundos 10 segundos Cré Ok Não quer matar só? Tá bom Tá bom Cré Oh oh Então Ai, eu vou pra minha morte toda vez Tá foda Ó, gostei Ui, foi Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem Eu avisei que eu não tinha, né Ai, morreu Nossa É nóis Acerta A bolinha Não Você perdeu um Frikio Não posso ir no top Não posso Não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Nossa, pelo amor de Deus, ó, esse bloco Pelo amor de Deus, tá ligado Ai A gente vai fazer alguma coisa aí Roda Ah não, tô tomando bolada na cara Socorro, eles tão me caçando Você tá vendo Eles tão me caçando Sai Peguei Cancela ele Puta que pariu Eu cancelei Sai Pega ele Japonês Japonês Inútil pra caralho Nossa, cês tão Puta, eu não acredito que ele errou Eu errei Certo Tocou Bli, 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 bli Ce fode Oh, baby Isso Gosto do Oh Baby O que é que eles tem que eles estão me caçando? Alguém me explica Hoje é o dia mundial da caça ao dragão vinho Aí vocês viram aquilo Eu tô indo, tô indo, calma, respira Isso, deixa ele apanhar Isso, deixa Isso, eu gosto do teamwork, assim que eu gosto Sério, o que vocês tem comigo? Não, não quer fazer Aqui, Danger, Danger Aliming Não Mata a Sônia Ah Ah Mata Não tenho, não tenho Mas você tem Nossa, full Overwatch Jesus Cristo Eu estou aqui Não tenho Jesus Cristo Sai Sai Sai, tia Tia Ah, ele vai me sumar Pega, 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 vai Isso, garoto Não, sai daqui Não Yes Não Ficou Tem um caixão Ficou Meu Deus Tonto 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 Não, relaxa Não, não Pode ficar tranquilo Vai jogar o tirozinho Ah, foi mal Entra aí na frente Foi mal Foi mal Foi mal Vai, leva o top Leva, leva esse top Leva esse top Hum, tomou um tiro na cara Eu vi, eu vi, eu vi Pega esse O véio aqui Pega o véio Isso Ele é véio Corre Corre Ele vai lutar Não Another Ai, o coração De graça ali Vocês não pegam Não gosto quando as pessoas não tem Não gostam de pegar o coração Ele quer me pegar Sai do azar Não Ah, cala a boca Ah, não Corre O bicho é um lobo Apaguei pau com essa porrada que você deu no cara Mandou benzaço Nossa, mandou benzaço Para Vocês viram aquela porrada que ele deu no... Corre Corre Eu estou morto Ihhh Triple Towers now Come on Celebrate good times Come on Corre 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 lá Corre atrás dela Corre 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 Hum Fatiou Passou padrão Eu pego aqui Eu pego Eu pego Corre 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 No começo estava um pouco confuso Né? Nesse cara mesmo Bichão lobo Wee Wee Hum, eu acho que eu fui MVP não Não, eu não acho que eu fui Eu vou votar nessa nega aqui Very good Brightwing player Deadling teamfight É Nois É nois Confia Eu falei Ah, o Regar O Reg... Não Stitches Stitches You Got My Cart Não, o cara mandou bem